Quando o Urgot pegar nível 9 ele vai ficar muito forte rapaziada, o nível 9 do Urgot ele consegue colocar 5 pontos no W dele mano, e aí o W dele, peraí, peraí que o Kuro tá comendo aqui mano, ui, 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 apaga, apaga. Salve salve rapaziada, bem vindos a mais um vídeo, bai eu zito com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série do 0 ao 1 mono de Tryndamere, e hoje a gente tá aqui com o nosso Tryndamere numa matchupzinha contra um Urgot rapaziada, e eu quero testar uma nova build aí de Navori que acabou aparecendo pra Irelia, vamos ver se ela funciona no Tryndamere também? Vamos começar batendo um pouco aqui nesse Urgotão que não é notar de brincadeira rapaziada, não é notar de brincadeira, então vamos começar a socar a cara dele aqui ó, nossa não deu um crítico hein mano, mas que azar, meu Deus do céu véi, vai Urgotão toma, toma, tem que gritar mano, tem que gritar senão não dá cara, troquei um monte de auto ataque e não deu um crítico, lembrando rapaziada que o objetivo dessa série é simplesmente jogar de Tryndamere, testar algumas runas, algumas builds, e claro se divertir bastante com o campeão, beleza? O objetivo não é realmente ganhar as partidas e sim dar umas risadas e testar algumas coisas mano, ele tá com o Ezinho opado, tem que tomar cuidado pra ele não me puxar debaixo da toy aqui, senão ia ser trágico, tá ligado? Acabei perdendo alguns minions né, mas não tem tanto problema, a gente perdeu os minions porque queria dar um pouco de dano nele e a gente deu bastante dano, ele tá com 2 minions a mais, mas tá tranquilo, agora ele tá com pouquíssima vida e já gastou a poção dele cara, eu vou deixar ele puxar a wave, porque ele vai ficar numa situação meio ruim agora, beleza? Beleza, não acertou o Ezinho na gente, esperar meu Q voltar, que ele já pegou nível 3 né, pra mais um pontinho do Q pra ganhar mais dano e dar uns auto ataques nele, um, flechei, toma! Toma, toma, toma! Eu dei o ignite, já dei o flash, toma! Vamos aqui puxar um pouco essa lane agora né rapaziada, o bom é que ele tá sem TP né, se ele tá sem TP ele vai acabar perdendo uma wave bem grande mano, eu podia até bater um pouquinho aqui nessa torre, mas eu preferi base, então vamos lá rapaziada, qual que é a build que a gente vai fazer? É uma build com espada do rei, navore e umas brincadeirinhas a mais aí com crítico, vou esperar minha picareta chegar aqui pra eu poder comprar ela, como eu falei é uma build que surgiu pra Irelia, mas eu nem cheguei a ver de fato muito assim a build em prática, eu vi pouquíssima coisa da build, mas eu achei a ideia em si bem bacana, então eu vou testar aqui no Trynda né, será que a gente consegue achar mais uma build da hora aí pro Trynda? Olha o Kha'Zix hein, Kha'Zix na play pulou, correu, correu, pulou, correu e foi embora, a Vex quer aquele bait ó, ela tá na play, mas não arrumaram nada, bom, o farm tá bem igualzinho com o Urgot né, mas a gente tem um pouquinho mais de minion pra farmar, então talvez a gente passe ele, no mid a gente tem uma Vex contra o Ione, tá bem ok por enquanto, na bot lane uma Ash Sona contra um Kog'Maw e a Mumu, esse Kog'Maw vai fazer aquela build mais tank né, ó, ele já comprou um cristal de rubi e tá de aperto dos mortos vivos cara, então o bicho pra matar vai ser complicado viu, o bom é que espada do rei dá bastante dano em tank, então já vai ser uma utilidade aí dessa nossa build cara aí, perdi aquele minionzinho, ele vai tentar dar win em mim ó, nem tentou, cara sem graça pô, tem muito minion agora, então uma troca não é tão legal, tem que tomar um pouquinho de cuidado porque os minions fazem diferença né, eu não tô muito mais forte que ele ainda a ponto de ignorar os minions, e lembrando que ele tá com ignite ainda e a gente não né, ele tem ignite flash e a gente tá sem spells, ele gastou as dele, a gente gastou as nossas, ele não gastou as deles tá só uma farmadinha aqui, tranquilão, tem que ele vacilar ó, a gente vai pra cima já vou dar slow nele aqui, o complicado é que ele tem bota mano, com a bota ele corre bastante, ele tem ignite, então não vou estender tanto a troca eu pego o nível 6 antes, e eu vou aproveitar disso pra poder garantir a troca ai mano, eu errei um auto ataque, dei no minion meu deus, não, não, não ai, caraca, cara, trolei mano, eu falei que eu ia esperar o nível 6, mas ai eu achei que eu conseguia matar ele eu dei um auto ataque no minion que ia ser o auto ataque da kill, cara, trolei demais eu vou ter que comprar uma bota né, ele já comprou a bota dele, eu tenho que comprar uma pra poder alcançar o cara nossa, trolei muito rapaziada, e a wave ficou horrível pra mim mano, meu deus do céu olha o que que eu aprontei nesse jogo, e a Elisa tá no bot ali hein, ó matou, morreu, ó, todo mundo morreu né, minha bot lane morreu, o Kog'Maw morreu, a Elisa morreu, eu morri morreu geral aqui cara, que bandidade e rapaziada, se você estiver gostando aqui desse crime que eu tô cometendo de Trindamere já deixa seu gostei e se inscreve no canal que isso me ajuda muito mano e claro, comenta ai outra runa, outra build que vocês querem que eu teste aqui no Trindamere nossa, eu tô farmando muito mal velho, eu vou dar uma focadinha bonita aqui pra farmar porque tá, mano, tá doído de ver isso daqui cara, de verdade mano, minha nossa senhora toma beleza ele vai passar a gente no farm agora provavelmente, eu queria que ele me desse um hit pra, pros minions virarem nele, ó, beleza, aqui ele já vai apanhar pros minions já tá ótimo aqui eu já não quero apanhar pra você mais não né, vamos voltar com o W dele é bem forte a Elisa pode tá aqui, mas quem tá mesmo é o Ione, né Ionezinho tá aqui, a Vex nem meou, ó, agora que o cara apareceu ela meia aí não adianta muita coisa né Vex se eu tivesse continuado avançado ali eu tinha morrido mano eu devia ter comprado uma Pink, cara não comprei agora tem que, tem que jogar com mais cuidado o Urgot tá sem o Ignite dele, a gente ainda tem o nosso então, a gente tem uma uma ferramenta a mais aí pra trocar com ele, né mas tem que tomar cuidado porque a Elisa tá topside, cara, eu vi ela passando aqui pelo mid, provavelmente ela tá fazendo as galinhas, né e a Elisa é uma campinha que gosta bastante de gankar no começo do jogo, então provavelmente ela vai tentar dar um gankzinho na gente, ó, ela acabou de aparecer lá nas galinhas o Urgot já fechou a bota, cara, que essa bota aqui ele pega muita velocidade e tanca bastante, né, essa bota é muito boa contra o Trinda então não dá pra trocar de qualquer jeito agora, cara, vou ter que realmente jogar um pouquinho mais bonitinho aqui, né pra não dar ruim, cara, pra não dar ruim as minhadinhas talquezinho pra curar o farm ele tá com um pouquinho de vantagem, mas tem uma wave bem grande pra eu farmar se eu farmar corretamente isso daqui a gente passa ele provavelmente ou pelo menos iguala não tá de boa ele vai pegar uma barriguda mas não tem tanto problema assim o Urgotão, será que eles tão fazendo arauto, mano? o Urgot saiu daqui e a Elisa tá topside, né, então podem tá fazendo esse arauto, cara mas o caso é que tá lá embaixo, né, não tem muito que eu possa fazer sozinho contra os dois nesse ponto do jogo eu não faço muita coisa, eu ainda não tô tão forte e o o Urgot foi pro mídia, ó vou aproveitar pra puxar aqui, a Elisa tava topside também, ó três jogadores no mid, então, hein o mid deles, a Elisa e o Urgot, cara vou só puxar tudo isso daqui logo jogar pra debaixo da torre e vou voltar pra gastar meu ouro, cara mesmo se eu perder aqui um minion ou outro agora o importante é só puxar isso daqui logo pra gente sair fora, cara a Elisa pode vir aqui também eu vou bater essa barricada e vou sair por dentro da jungle deles, ó a Elisa tá aqui mesmo o bom é que se o Urgot vier atrás da gente ele vai perder, vai perder minion, cara, ó Elisa gastou flash beleza, não tem tanto problema o Urgot também gastou ult caraca, ela conseguiu pular em mim aqui ainda, lonjão, mano vamos ter que trocar, cara vamos ter que trocar um já foi e aí você se vira aí, vexinha corre aí, porque você já tentou me ajudar muito mas eu não posso fazer o mesmo por você, cara vou tentar tirar um pouco do dano dele aí beleza, tamo vivo, vex tamo vivo você tem bota? não tem bota vai, casicão chega logo, casicão ela vai ter o Fear, mano tá de boa beleza, beleza tamo vivo casicão, casicão tome slow perde dano casic deu slow também ah, ele perdeu o flash tá bom nossa, o casic foi ainda misericórdia cara, deu bom, hein o tanto que eu corri aqui não é brincadeira, não nossa senhora, corri demais, aí perdeu o flash perdeu o flash a Vex fez a boa, cara ela veio, me ajudou e, mano falar pra vocês que fez diferença, tá deu pra segurar bastante meu ult porque ela tava perto e aí a gente gastou ult gastou o flash e o ignite e ainda saiu com uma kill, né, cara nossa senhora, mano cara, me perseguiram e eu que fiquei com a kill ainda, velho verdade, mano tinha até esquecido desse pequeno, ótimo detalhe ó o Kog'Maw Tank ali, ó como ele vai tá 1 barra 3 já o Kog'Mawzinho Tank fala dele Ash tá bem forte, né, mano 400 de ouro e a zona valendo 150 bom agora o Urgotão tá sem o flash dele o que é bem legal pra gente mas a gente também tá sem o nosso uma coisa importante o Kazix tá fazendo aquele arauto, cara então eu vou puxar pra tentar ajudar ele ali vou puxar bastante isso daqui pra colocar aquela pressão e se precisar correr lá, velho vamos lá, Kazicão esse arautinho aí é bacana, hein, cara aí eu queria pegar pelo menos o ouro do arauto peraí pelo menos o ouro pelo menos o ouro nem deu tempo de chegar e roubar um pouco do ouro olha, mas tem uma pinkzinha uma wardzinha aqui pra tirar, hein será que tem um ward aqui deles? não, não tem tá de boa o Urgot já tá fazendo item de armadura mas não tem tanto problema assim, né a gente vai fazer esparador rei, cara e com a esparador rei a gente vai picotar esse cara no soco, velho quando o Urgot pegar nível 9 ele vai ficar muito forte rapaziada o nível 9 do Urgot ele consegue colocar 5 pontos no W dele, mano e aí o W dele peraí, peraí que o coro tá comendo aqui, mano ui, 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 ui apaga, apaga apaga apaga, apaga ai, que beleza, hein rapaziada vocês viram a interação do ult do Trinda com a ult do Urgot? bem roubado, né, mano meu Deus do céu achei que eu ia morrer o Pignite do cara nossa, que tensão do caramba, velho meu Deus como eu ia nem ser que eu tava falando mais rapaziada só fé, velho demos sorte que pegamos aquilo aí nossa, foi por pouco, hein caraca, mano achei que eu ia morrer pro Ignite, velho não morreu, mano que beleza, mano nossa senhora mas foi muito close vou aproveitar aqui e pegar tudo quanto é barricada agora, mano ele se ferrou, mano ele morreu perdeu um monte de Minion e eu vou pegar muita barricada ainda, cara extremamente close mas que custou muito caro o cara tomou simplesmente o dobro de farm e a torre do top inteira com as barricadas, cara se ferrou gostoso, mano e bora fechar a nossa espada do rei, mano e aí a gente vai pra nossa navora, hein, cara fazer o teste da navore a gente ainda não testou essa navore na pré-season então vamos ver o que ela tem pra nos oferecer ainda mais com essa build diferente que eu descobri pra vocês, beleza eu achei aí nas interwebs pra Irelia e vou testar aqui no Trinda pra ver se funciona e rapaziada de novo, mano se você estiver gostando deixa seu gostei e se inscreve no canal pô, isso me ajuda muito, mano e comenta aí alguma coisa sobre o vídeo, cara aquele x1 ali pelo amor de Deus, mano eu juro que eu achei que eu tava morto, mano de verdade, cara nossa, mano o ignite dele não acabava nunca, velho eu vou continuar puxando o top vou pingar pra Vex tomar cuidado ali porque o Urgot provavelmente tá mid, mano mas já vou ficar bastante na side porque agora com a espada do rei, mano o Urgotão fica macio, macio fica macio, macio, cara sem problema nenhum pra matar esse Urgotão aqui no x1, tá? ô Urgotão tá fazendo a jungle aqui pra mim, cara? muito obrigado, cara tava dando lixo aqui pra mim na jungle que cara gente boa, né, mano? deixar ali uma uma wardzinha vamos continuar puxando aqui esse top é alma quentec esse jogo é alma quentec a gente já tem dois dragões esse é muito bom eu tô três níveis na frente dele, cara ó, deixei ele gastar as coisas agora eu vou pra cima agora que ele não tem mais nada, ó ainda errou o ult, cara ainda errou o ult a Ashe ainda lutou top pra me ajudar mas nem precisou o Ashezinho falei, cara com a espada do rei ele fica macio, macio vem, Yoni vem, Yoni vem, Yoni vem, Yoni vem, Yoni você não é o pai a Elize tá aqui também vem, Elize vem, Elize vocês estão muito com medo de mim, cara vocês estão muito com medo de mim, cara tem que vir todo mundo mesmo? um eu levo, hein? um eu levo, hein? um eu levo, cara pode vir o cinco que um eu levo e eu digo mais só não levei a Elize porque ela flechou ela saiu correndo ela flechou aqui além da base, mano mas pelo menos meu time ainda levou a torre do mid ali, cara nossa, veio cinco jogadores em mim pra me parar, né, velho pelo amor de Deus tá maluco, cara vamos aqui fazer nosso martelo de guerra comprar uma pinkzinha e eu vou voltar pro top pra continuar splitando, cara a espada do rei é muito forte, mano eu adoro fazer a espada do rei pro 30, velho muito, muito bom mesmo tô curioso pra ver essa build de Navor, hein, mano será que os caras vai dar FF, velho? acho que não, né, mano o jogo tá muito favorável pra gente já a Ashe tá forte a Sona tá forte eu tô forte a Vex tá forte o Kha'Zix tá forte tá todo mundo forte mas os caras é brasileiro, né, mano tem que continuar tentando a Elise acha que não tá sendo vista ó ó ó ó ó ó rapaz, ainda deu bom isso ainda matou o Kha'Zix, mano nossa, ele vai matar a Sona também não acredito, cara não é possível, mano vai Ashe mata todo mundo aí, Ashe botou pra flechar ultou nossa, todo mundo lá sem vida, cara nossa, o Yoni levantou os três mas morreu bom, vamos voltar aqui pro nosso jogo agora, né a gente já assistiu demais, cara vamos focar no nosso aqui agora puxar um pouco o top nosso farm ainda tá um pouquinho baixo mas a gente vai vai aumentando ele, né e a gente tá com bem mais farm que o que o Urgot, então tá ótimo, né se a gente tá com mais farm que o top adversário é o que importa, cara vamos pegar essa T2 com essa T2 a gente já vai ganhar muito ouro aí vai ficar faltando bem pouco aí pra poder fechar o nosso nosso navore eu vou puxar essa wave e vou roubar toda a jungle topside do jungle deles, cara aí já vai dar muito ouro também vem aí, Elise beleza? pô, Elise deixa eu ir lá roubar sua jungle meu querido o problema da Elise é que ela tem o o rapel, né, mano não deu tempo do meu ult voltar faltava tão pouco eu não posso virar na Elise porque ela aperta aí, cara e o Ezinho dela ela faz com que ela fique lá em cima e a gente não consegue causar dano, né é complicado bom, mas pelo menos dá pra fechar a navore com a navore aqui agora tá de boa, mano aí só vai ficar faltando a parte interessante da build, né a gente fechou a espada do rei, fechou a navore e agora nosso objetivo é fazer três capas de agilidade, rapaziada é isso mesmo, mano esses três slot aqui vão virar capas de agilidade, mano pra gente pegar bastante crítico e a navore dá muito dano, né então bora ver como é que vai rolar isso daí, cara a gente precisa de mil e oitocentos de ouro agora, velho olha o Kog'Maw batendo na Ashe ali, ó ele tá tanque mesmo, hein, velho misericórdia tá com quanto de vida? quase três mil já, velho a espada do rei vai, mano regaçar o cara quero tentar bater um pouco nesse Kog'Maw aí pra ver qual é que é Ionis não flechou nossa, mas ele gastou o E dele muito ruim, ó vai só morrer vacilou demais eu vim pro bot agora porque a gente já levou as duas torres do top, né então não vale a pena ficar lá tão avançado pra levar até três e o Urgot quitou será, rapaziada? tem muito tempo que eu não vejo ele, cara muito tempo mesmo, mano provavelmente quitou, né bom, eu não tenho nada a ver com isso eu vou continuar puxando aqui a minha lane continuar meu split push pra gente poder pegar mais uma torre e pegar muito ouro, mano ó, toma mais uma capinha de crítico pra nós, ó e aí, Kog? vamos brincar, Kog? ah, muita gente de novo, cara o complicado da Elise é que é o que eu falei, velho o rapel dela é muito chato, mano eu vou só tentar correr, cara vou só tentar correr porque eu tô sem Ghost, né eu vim de Ignite pra essa partida e sem o Ghost pra chegar nos caras é um pouquinho mais difícil vamos aqui fazer o sapo tá rolando uma treta grande ali, hein tô chegando a isso, mano ih, já morreu já morreu, já morreu e aí, Elise vamos brincar? ai, errou, é? errou o rapel, Elise que pena, hein vai morrer o Ignite agora? vem a Mumu vem a Mumu nossa, mano mas é muito tempo estonado também, né já tomei no Acup a bandana da Mumu a Vex tinha ult nem ultou pra me ajudar, cara pô, amor de Deus, hein, cara nossa, é muito CC, cara mas pelo menos duas capinhas fechadas é o que importa a gente levou a Elise junto com a gente os caras tão muito fracos mas eles tão juntando muito em mim, velho e os campeões deles são campeões muito complicados de de se lidar, tá ligado? tipo assim eu consigo matar sem problemas, cara só que eles tem ferramentas que impedem que eu faça isso a Elise tem o Ezinho pra estonar e o Ezinho pra subir o Amumu ele tem duas bandanas e ultimate é muito tempo de CC também tá ligado? o Kugumau tá buildando tanque então é um pouco difícil mano, eu vou aproveitar que o Kha'Zix tá ali em cima e olha como eu vou pegar o head dele, ó olha como eu vou pegar o head dele rapaziada, eu tô gostando bastante dessa build tipo, eu não consegui chegar ainda no no pico principal dela que são as três capas mas a Espada do Rei é muito legal, velho a Espada do Rei é muito da hora mesmo, mano eu adoro fazer a Espada do Rei só de ser uma build que a Espada do Rei é utilizável pro Trinder eu já acho bem forte, cara bem forte mesmo, mano nossa, tá rolando a play no mídia os caras só jogam na covardia só jogam junto, mano eles tão ferrados agora eu vou pegar eles aqui, ó vem pra mim, Ione vem toma slow, Ione vem a Mumu vem a Mumu toma sumiu a Mumu caraca, o crítico entra nervoso, né, mano quando o crítico bate dá muito dano, velho a Elise virou ali na na Sona toma deixa eu dar mais um toma no critadão dói, tá com a Navore quando você irrita dá um crítico forte do caramba, velho vamos dar FF provavelmente agora, hein rapaziada só sobrou um cara vivo lá o Urgot já quitou e o jogo já tá ganho então aqui vai ser FF, hein, mano tô sentindo o cheiro de FF, cara beleza vamos puxar isso daqui pra fechar a nossa última parte da build, né que é mais uma capinha ó lá FF sabia, rapaziada tava com cheiro de FF mas deu pra testar a build eu achei muito forte, cara com essa build, né tendo as capas a Navore dá muito dano, velho o crítico entra muito forte nos caras se vocês gostaram, pessoal já deixa seu gostei e se inscreve no canal testei aqui uma build nova pro Trynda, né uma build que apareceu aí pra Irelia mas a gente testou aqui pro Trynda e eu achei que ficou bem legal também o Urgotão acabou quitando aí infelizmente mas é isso se você gostou já deixa seu gostei e se inscreve no canal que isso me ajuda muito e claro, comenta aqui outra runa outra build que com certeza eu vou estar trazendo pro canal mais um vídeo do Baiozito pra vocês valeu, falou e tamo junto e aí